Galerinha, hoje o tema é a Dora Aventureira. Bora concordar, né gente? Adora, às vezes exagera, às vezes não, sempre. Olha, ela manda sempre você procurar alguma coisa, pode reparar, ela nunca acha nada, a peste tá cega, só pode. Porque, meu amigo, a pessoa procurar uma coisa e não achar nada, ela nem procura, ela manda logo você procurar. Ô meu rato, eu tô fugindo, eu tenho preguiça de procurar minhas coisas, eu vou estar procurando coisa pros outros. Eu amo desenho, mas peraí, quando começa a Dora eu tiro logo. Porque, pelo amor de Deus, nunca vi um desenho mais sem noção do que esse. E ainda vem o que? Aquele raposo. Imagina se quando alguém viesse me roubar, você dissesse ladrão no... Meu Deus, que o WhatsApp agitado, hein? Bora, minha irmã, passa o celular. Bora, 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 minha irmã, passa o celular. Não pegue, ladrão, não pegue, ladrão, não pegue. Caramba, minha irmã, pra que que fosse dizer que não era pra eu pegar, hein? E agora eu vou ter que assaltar outra pessoa, como fica? Ei, 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 paraí, parceira lá, bora, 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 bora. Gente, vocês estão vendo micro-ondas? Se vocês estão vendo micro-ondas, apontem aonde está. Aqui! Obrigada, gente, vocês acharam micro-ondas. Está vendo uma parede? Grite, parede! Parede, parede, parede! Achamos a parede! Obrigada, gente, vocês são muito eficientes. Galera, por hoje é só e eu queria que vocês se inscrevessem aí no canal e queria agradecer a todos que assistem os meus vídeos e que ajudam a divulgar e eu queria agradecer muito, 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 muito mesmo. E vamos quebrar o recorde de like hoje, né? E esse é o nosso segundo vídeo do canal e eu queria agradecer muito, 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 muito a vocês e queria pedir novamente, inscreva-se, gente. Não esqueçam de se inscrever, tá? Beijo!